Agora vamos falar de educação. Na escola municipal João Sampaio, lá no bairro Tabuleiro do Martins, faltam funcionários. E como não há merendeiras, os alunos acabam indo embora mais cedo. E olha só, as diretoras é que estão fazendo a limpeza. E tem mais problemas, né Felipe, em outras unidades. E como tem. Numa outra escola municipal, a Dona Isete Calheiros, seis turmas estão sem aulas. Por um motivo que a gente conhece muito bem, infelizmente, falta de professor. A reportagem é de Tiago Correia e Arlindo Eusébio. Com vassouras nas mãos, essas duas mulheres aos poucos vão deixando o pátio dessa escola municipal mais limpo. A cena seria comum se as protagonistas da limpeza não fossem as diretoras da escola. Nós não temos pessoal suficiente para fazer esse serviço, né. Já foi pedido através de ofício, vários ofícios da Secretaria Municipal da Educação. E eles pedem para nós aguardarmos. Só que nós não podemos aguardar com a escola suja, né. Bom seria se a falta de funcionários dos serviços gerais fosse o único problema da escola municipal João Sampaio, no tabuleiro do Martins. Aqui, há grandes problemas de estrutura. O bebedouro, que mata a sede de quase mil alunos, quebrou. O bebedouro está desativado desde o mês de novembro, né. A gente terminou o ano letivo de 2009 com, pegamos garrafas PET, esterilizamos, né. E colocamos água para gelar no freezer. Então, assim, foi uma medida de emergência para a gente não ter que interromper as aulas no final do ano. Três geláguas foram improvisados. Mas resolve o problema? Não resolve, né. É só um paliativo. Só por enquanto. A gente ficou também de receber mais quatro na próxima semana. Mas a gente sabe que isso não é o suficiente. A cozinha é o principal problema da escola municipal João Sampaio. Mas não é por falta de estrutura nem de comida. Muito pelo contrário. A dispensa está cheia. O problema é que faltam merendeiras. Aí as refeições não podem ser servidas. Por isso, quando dá a hora da merenda... O anúncio da merenda virou a ordem para ir para casa. Falta de água, não tem professor e nem tem merendeira. Desde pequenininho a gente daqui e sempre acontece isso. É ir para casa porque não temos outra opção, né. E nem na saída os problemas acabam. Seu Sebastião é membro do Conselho de Educação da escola. Pai de aluno, mas quebra o galho na portaria. Porque não há servidores para desempenhar a função. Eu vejo a necessidade da falta de funcionários, né. Como fiquei no ano passado, mais da metade do ano. Só que esse ano eu não vou poder ficar por motivo de saúde e de entender que a obrigação da prefeitura é mandar o quadro de funcionários completos para que atenda as necessidades. Desde a antecipação do reinício das aulas, os diretores das escolas municipais reclamam da falta de estrutura. Esta que também fica no tabuleiro do Martins está com o parque esportivo enferrujado. Um risco para os alunos. Só há um banheiro para mais de mil estudantes. Como se não bastasse os problemas de estrutura, mais de seis turmas nem começaram o ano letivo por causa da falta de professores. Há bastante tempo a gente vem solicitando, não só através de ofício, mas também indo à secretaria, né. Solicitando que os problemas da nossa escola sejam resolvidos. Problemas em dobro para esta mulher, que é mãe de aluno e estudante da escola. Estudar eu quero estudar à noite e quero, lógico, minha filha na escola. Lugar de criança na escola. Mas como é que vai estudar assim, professor? A Secretaria de Educação de Maceió informou que está providenciando a convocação da reserva técnica para resolver o problema da falta de professores e de merendeiras. O que pelo prazo é ilegal, deve demorar pelo menos 60 dias. Sobre a falta de funcionários para os serviços gerais, a responsabilidade, segundo a CEMED, é da empresa terceirizada e que a direção da escola é que deve fazer o pedido diretamente. Com relação aos bebedouros, está sendo feita uma compra emergencial para enviá-los à escola. O que deve demorar aí, deve ser feito até a semana que vem. O que deve ser feito até a semana que vem. O que deve ser feito até a semana que vem.